Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo em caráter definitivo o lançamento da Custom da CFMoto 450 CLC. Coloca o preço aí, produção. Preço de lançamento, 27.980 Yuan. Aí está, essas motocicletas foram apresentadas no Salão de Pequim. E o canal praticamente foi o único que mostrou inúmeras motocicletas. Aí está o grafismo preto e o grafismo vermelho com branco. Vamos abrir um parênteses para fazer três pedidos. Compartilhar o vídeo com amigo que gosta de moto. Deixar um like caso goste do vídeo. Coloque um comentário que fortalece muito. Aí está o grafismo preto. Vamos começar a falar num motor de 449 cm³. Um 4-tempo, um 2 cilindros paralelo, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida. Despertando 40,7 cv a 8.000 rpm. 42 Nm a 6.250 rpm. Uma taxa de compressão de 11,5 por 1. Um motor super quadrado, caracterizado por um diâmetro de 72 mm por um curso de 55 mm. Um motor que privilegia a velocidade, 270 graus. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades, engreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Aí vemos CF, moto, motor seco, 1989 no motor. Vemos aí que o motor também, ele é todo texturizado. Isso é uma pintura especial. Já trabalhei com tinta, tinta pó. Fica rugoso e, ou melhor, disfarça toda e qualquer imperfeição do motor. Vemos aí um escapamento duplo na cor preto, mas para fosco ou cintilante. E a suspensão traseira é monoshoque, um amortecedor único por baixo do banco. Aí vemos um tanque com capacidade para 18 litros. Uma ótima autonomia para essa motocicleta. Pesando 181 kg. Dividido pela potência, temos 4 kg e 44 gramas por cavalo. Moto Full LED, seta, farol, DRL em LED, conjunto de iluminação, traseiro também todo em LED. Vamos ver um painelzinho TFT de 3 polegadas, colorido. Aí está ele, tomadinho USB, aplicativo para celular, gerencia até a pressão dos pneus e espelhamento com a nuvem. Ou seja, rastreamento em tempo real. Vamos ver um banquinho bipartido, altura do assento de 690mm. Muito bonito essa motocicleta. E esse banquinho bipartido também ficou muito elegante. Vamos falar de uma suspensão dianteira invertida. Aí está ela. Pneu dianteira 130-90-16, calçado numa roda de liga leve, freio a disco de 320mm, pinça da J.Juan, com ABS-TCS. Suspensão traseira, como eu falei, monoshoque. Pneu traseiro 150-80-16, calçado numa roda de liga leve, freio a disco de 220mm, com ABS. Vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal Fortalece, compartilhe o vídeo com um amigo e de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.